Um mês. Foi o tempo que um ladrão ficou em liberdade antes de voltar para a cadeia. Agora à noite ele roubou um carro e quando fugia da polícia atropelou um inocente. Veja. No vidro do carro, a marca indica onde a cabeça do ciclista bateu. O impacto foi tão forte que o carro perdeu o controle. Quem dirigia era um suspeito que tentava escapar da polícia. O carro pertence a um comerciante chinês e havia sido roubado na semana passada. Sexta-feira, 8 horas, a gente estava no carro esperando amigos. Aí três moleques apareciam, pediam anúncio, anunciaram um salto. Aí mandaram, entregaram tudo. A gente desceu um carro, ele pegou um carro e fugiu. O veículo roubado ficou escondido dois dias. O carro foi deixado na rua dos pescadores. Os bandidos geralmente fazem isso para ter certeza de que o veículo não tem rastreador. Ontem, Fernando Luiz Gomes da Silva, de 22 anos, foi buscar o carro. A polícia desconfiou e começou uma perseguição. Depois que atropelou o ciclista, o suspeito ainda furtou este outro carro que estava parado em um estacionamento. Por causa do congestionamento, ele acabou cercado e preso. Aqui na delegacia, os policiais descobriram que Fernando já tem passagem pela polícia. Ele estava em liberdade havia pouco mais de 30 dias depois de cumprir pena por roubo. Agora ele vai responder por outros três crimes. Furto, receptação e tentativa de homicídio. O ciclista atropelado está internado neste hospital no Ipiranga. O rapaz de 29 anos passou por exames e, segundo os amigos, não corre risco de morrer. A bicicleta dele ficou destruída. Chegou a ter as rodas arrancadas. O dono do carro levado pelos bandidos na semana passada contou que foi roubado três vezes em menos de um mês. Está assustado com a violência na região do bairro da Aclimação. Eu estou morando 20 anos aqui no São Paulo. É difícil que a gente saia de casa de noite. Tem que pedir o socorro da vida. Isso é muito importante. A gente tem que mudar uma lei para essa mulher que fica presa mesmo. É perigo. Essa mulher que faz qualquer coisa.